Olá, bom dia. Ótimo dia pra todos vocês. Tô aqui só pra agradecer o carinho, a amizade, a consideração, as mensagens que vocês estão mandando aí pro Toninho. Com a emoção do seu tamanho. Tem que falar like, like, baixo, que eu tô no hospital. Ontem passei por um procedimento cirúrgico. Agora tô só esperando o médico passar por aqui, pra fazer o aval, pra ver se eu posso ir pra casa hoje. Tá bom? Um ótimo dia pra todos vocês. Obrigado pelo carinho. E continue aí, com a emoção solta no ar. Eu e você, em todo lugar. Manda aqui um abraço especial pra você que eu conheço, pra você que eu não conheço. E pra você que eu não me esqueço. Você que tá no meu pensamento, todo dia, toda hora, todo momento. Obrigado por você estar sempre presente na minha vida, nos piores momentos, nos melhores momentos. Muito obrigado por você existir. Beijo, beijo. com muita emoção no coração de todos. Tchau. Cheio logo que não pode gravar aqui.